Música Se pôs o sol, um dia clarear Eu sei que tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai Se quase chegue, eu não posso, é verdade Eu sei que tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai Mas você, que nada nesta fuga é pura paz Então é porque eu sempre, quando eu venho, eu não sei Eu não sei que estamos perdendo Música 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 A vida é eterno, tudo tem o seu tempo Tudo faz caro Eu sei que vai ficar Se não nasce o sol e te atraia Eu sei que tudo faz caro pé Se não nasce o cheiro e não pode Eu sei que tudo faz caro Nada está elegante O que eu dei Eu sei que tudo faz caro pé Eu sei que tudo faz caro pé Porque na hora da vida é tudo bem, tudo bem no seu tempo Tudo vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar Eu sei que vai ficar bem, Senhor Tudo vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar bem Eu sei que vai ficar Eu quero ficar. Então, quando? Eu quero ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar, tudo vai ficar bom Tchau, tchau Tchau